O objetivo deste projeto é a criação de um espaço multicultural aqui em Carcavelos, Conselho de Cascais, aqui neste edifício que estamos a ver aqui atrás, que é o Ludance. Mas este edifício é um marco importante, tem uma história muito própria, foi o primeiro cinema de Carcavelos, foi Royal Scene e queremos acima de tudo recuperar a sua alma cultural. Queremos fazer deste espaço um espaço alternativo, um espaço tradicional, um espaço que obrigue as pessoas a saírem de casa e viver Carcavelos e viver Cascais. É um espaço onde queremos realmente que exista muita música, teatro, palestra, cinema, cultura, um espaço onde as pessoas possam vir aqui e gravar o seu som da sua banda, um espaço de lazer. Nós chamamos que é um projeto bastante avultado, que tem uma verba muito, muito grande para ser realizado e esta é a primeira pedra. A primeira pedra é esta mesmo, vamos requalificar as fachadas, vamos requalificar a cobertura. E por isso precisamos de vocês ao P15, se faz favor votar, para depois passarmos à fase seguinte.